Salve mulherada, hoje dia 8, 8 de março de 2019, é, estamos aqui comemorando o dia internacional da mulher, todo dia da mulher, se não fosse ela, você meu querido, ou minha queridinha também, não estaria no mundo, eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço para as mulheres da minha vida, sim, começando pela Sibeli, meu amor, meu namorado, minha mãe, Salete, isso, minha avó, Helena, minha madrasta, Denise, e também minha tia Marilena, e minha tia lá de Aracaju e Naldete, certo? São as minhas mães da minha vida, eu tenho sorte de ter várias mães, pois é, tá? Lembrando que, graças a Deus, a taxa de feminicídio está diminuindo, mas aí, meu camarada, você doido aí, seu louco de pedra, que gosta de bater em mulher, fica esperto, cara, eu fico tranquilo quanto a isso, Deus abençoe todas as mulheres, tratem bem as mulheres da sua vida, tá? Diga bom dia, boa tarde, boa noite, dê rosas, dê chocolate, dê aquilo que for necessário para fazer a sua mulher feliz, beleza? Não só a sua mulher, o ato de você ser um cara legal, você, tipo, estender a mão e dar passagem, por exemplo, local, lugar para sentar, isso é cavaleirismo, certo? E as mulheres precisam ser bem tratadas. Mais uma vez, um grande brejo, é todas as mulheres, e os celulaicapro, mulherada, vem beber na taverna, amor, calma, calma, não venham beber, ou venham beber, amor, vem beber na taverna, vai, te amo, te amo, mozão.